Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. ARIES FAMÍLIA E AMIGOS Bem, a primeira quinzena será animada no convívio com as pessoas queridas, né? E um clima de companheirismo deve embalar o astral do seu lar. Chance de conhecer gente diferente e ampliar o seu ciclo social. TRABALHO E DINHEIRO As estrelas dão sinal verde para seus projetos profissionais, Arias, ainda mais na primeira quinzena. Com sua criatividade no auge, pode e poderá, né, arquitetar planos mais ousados e arriscar a sorte. Já com grana, redobre a cautela, hein? AMOR Alegrias devem marcar presença na paquera e no romance até o dia 9. Sol e Vênus indicam surpresas com alguém que você encontra sempre, né? E também dias de muita harmonia com sua alma gêmea. No entanto, a partir do dia 10, inveja, fofocas, intrigas e suspeitas podem atazanar a sua felicidade logo após o carnaval. Ligue suas antenas, reforce os laços de confiança e melhore a sintonia com o seu amor. Valeu? Gostou? Então mande para a sua galera ariana, tá certo? Um abraço forte, saúde e sorte para você, Arias! TOURO TOURO, alô, alô, TOURO! Vamos conferir comigo as previsões astrais para fevereiro. FAMÍLIA E AMIGOS Como terá muitos interesses fora de casa, talvez tenha que se organizar para não deixar a vida familiar de lado, tá? A partir do carnaval, tende a expressar o seu afeto às pessoas que você estima. TRABALHO E DINHEIRO Período ideal para ousar em suas iniciativas, hein? Contará com autoconfiança para mostrar o seu valor aos chefes. E na primeira quinzena, pode também receber apoios de pessoas que ocupam cargos de destaque, tá? Há sinais astrais de melhora na parte financeira, TOURO. AMOR E no amor, hein? Sua sensualidade estará exuberante e isso vai ajudar muito na conquista. Na segunda quinzena, você pode descobrir um sentimento mais forte por uma pessoa amiga, e aí tudo indica, tudo indica que o lance será recíproco, bom, né? Se já encontrou sua alma gêmea, vai curtir um período mais romântico, e atitudes carinhosas vão reforçar os laços de amor. Se você gostou, manda para os seus amigos de TOURO, valeu? É isso aí, TOURO! Um abraço forte, saúde e sorte para você em fevereiro! GÊMEOS GÊMEOS, vamos conferir o seu astral em fevereiro, gêmeos! FAMÍLIA E AMIGOS Olha aí, novidades estão previstas e tudo indica que elas virão para animar o relacionamento com os parentes e amigos. Viagens e contatos com pessoas ou com assuntos ligados a outras cidades, devem trazer muitos estímulos para a sua vida. TRABALHO E DINHEIRO Como o seu desejo de fazer coisas diferentes será reforçado, testar suas habilidades em algo que você nunca fez, né? pode acabar alavancando o seu crescimento, beleza? As chances de ganhar dinheiro vão aumentar na segunda quinzena. AMOR E agora o amor, hein, gêmeos? Passeio que você nunca fez pode ser a oportunidade de ouro para conhecer alguém especial. Já aconteceu alguma coisa assim com você? É, é o destino, né? Se já encontrou sua alma gêmea, Sol e Marte avisam, terá surpresas boas e muita animação no romance. Até o dia 17, planos com o par tem tudo para sair do papel, inclusive, olha que maravilha, hein? Uma sonhada segunda lua de mel. Gostou? Então mande para a sua amiga geminiana, para o seu amigo geminiano, valeu? E não se esqueça de clicar aqui no gostei, tá? É isso aí, gêmeos! Um abraço forte! Saúde e sorte em fevereiro! CÂNCER Alô, câncer! Minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, vamos conferir o seu astral em fevereiro. Família e amigos Contratempos não estão descartados e convém não comprar briga com quem você convive, tá? Mas o cenário vai mudar radicalmente a partir do dia 9 e o relacionamento com as pessoas queridas ficará bem melhor, bem melhor. Trabalho e dinheiro Mudanças que virão tendem a influenciar os assuntos de trabalho e de dinheiro. Em vez de continuar ou tentar remar contra a maré, será melhor você se adaptar aos novos tempos, hein? Gastos e impostos vão exigir atenção especial. AMOR No amor, câncer, seu jeito envolvente vai dar as cartas, ainda que você possa enfrentar altos e baixos no comecinho do mês, perfeito? Mas a sua estrela vai brilhar, sim, claro que vai, a partir do carnaval, tá? Na união, algumas cismas podem marcar presença nos primeiros dias, mas elas vão embora logo e no decorrer do mês, a relação a dois estará muito mais carinhosa. Legal? Gostou? Então mande para aquela sua amiga, para aquele seu amigo do signo de câncer, perfeito? E aí não se esqueça de clicar aqui no gostei para que o YouTube continue mandando os meus vídeos e as previsões para você, tá? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, câncer! LEÃO Leão! Alô, Leão! Meu amigo de Leão, minha amiga de Leão! Família e amigos Família e amigos em fevereiro! Olha, seu jeito estará mais solto, né? E você vai se dar bem com todo mundo. Não vai faltar integração e as pessoas vão se sentir muita vontade em sua companhia. Como, aliás, acontece sempre porque Leão é uma pessoa muito simpática, embora mandona, não é? O sol vai fortalecer suas relações e favorecer aproximações, estimulando novas amizades. Trabalho e dinheiro Terá prazer em somar forças com os colegas e batalhar por benefícios. Também saberá encontrar soluções engenhosas para resolver imprevistos. Pode faturar com contratos, trabalhos em grupo ou sociedade. Abra os olhos, Leão, com os gastos a partir do dia 18. AMOR E agora o amor. O seu dom leonino para seduzir estará tinindo na época do carnaval e nas semanas seguintes também. Portanto, a paquera deve esquentar pra valer neste mês de fevereiro. Uma pessoa intensa e meio misteriosa pode acabar se rendendo aos seus encantos. Viu, Leão? O romance recebe proteção extra até o dia 17 e tudo indica que você vai curtir muita sintonia com sua cara à metade. Legal? Gostou? Então, mande para a sua amiga leonina, para o seu amigo leonino e não se esqueça de clicar aqui no gostei para que o YouTube continue mandando pra você as nossas previsões. Legal? Um abraço forte! Saúde e sorte pra você, Leão! Virgem Virgem, virgem! Quem é virgem aí? Então vamos lá, horóscopo de fevereiro pra você! Família e amigos Seu jeito estará ainda mais solidário com a turma de casa, tá? Ser útil aos parentes vai te proporcionar realização espiritual, emocional, né? Contatos com colegas de trabalho podem abrir as portas para amizades gratificantes. Trabalho e dinheiro Além de contar com a sua costumeira disciplina e se organizar bem, né? Você terá também neste mês mais iniciativa para mostrar os seus talentos. Se estiver sem emprego, terá boas chances de arrumar uma vaga. Confie mais no seu taco, tá certo, virgem? Amor E no amor, hein? Olha, no amor, se você sonha com amor duradouro, chegou a hora de virar o jogo a seu favor, virgem. O destino pode te trazer surpresas incríveis a partir do carnaval. Alguém especial pode pintar e Vênus, o planeta do amor, indica excelentes perspectivas para começar o namoro sério. No relacionamento, você vai ficar mais à vontade para expressar os seus sentimentos na segunda quinzena. Legal? Gostou? Então, não se esqueça de compartilhar com a sua amiga ou com o seu amigo de virgem. E também de clicar aqui no gostei, né? Para que o YouTube continue te mandando as nossas previsões. Valeu? Um abraço forte. Saúde e sorte para você, virgem. Libra Alô, Libra! Tudo bem, minha amiga Libriana? Tudo certinho, meu amigo Libriano? Família e amigos Família e amigos em fevereiro. Olha, o seu lado descontraído vai falar mais alto, garantindo um período divertido como as pessoas queridas. Só tenha cuidado para não permitir intromissões em seus assuntos amorosos, porque sempre tem aquele amigo, aquela amiga, parente, né? Que gosta de dar aquele pitaquinho, né? Com o seu carisma no topo, vai ser fácil fazer novas amizades, hein? Trabalho e dinheiro Pode ter ideias muito boas para se destacar mais, hein? É, se liga aí, sua realização profissional tende a aumentar e a fase que vai começar no dia 10 será propícia para você mostrar todo o seu talento. Pode ganhar dinheiro com algo que sabe fazer ou até mesmo num golpe de sorte. Amor O mês do Carnaval já começa estimulante e a visita do Sol e Vênus no seu paraíso astral prevê um período alegre, prazeroso e cheio de surpresas boas. Não faltará estímulo para você conhecer alguém que pode, de certa forma, preencher os seus anseios, preencher as suas expectativas. Agora, se já tem um amor, bom, aí a fase será de grande entrosamento, mas fique de olho em interferência de parentes, tá certo? Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga, com o seu amigo de Libra. E não se esqueça também de clicar aqui no gostei, que é muito importante para nós, né? E assim o YouTube nunca vai deixar você sem as minhas previsões, tá certo? Um abraço forte! Saúde e sorte pra você, Libra! Escorpião Escorpião, alô, alô, minha irmã astral de escorpião, meu irmão astral de escorpião. Família e amigos Olha, o relacionamento com os familiares ficará mais leve este mês, né? Você terá ótimos momentos com os parentes e vai também poder resgatar boas lembranças. Gostoso a gente lembrar de coisas gostosas que viveu lá atrás, né? Pode se aproximar de amigos antigos, hein? Legal também, não é? E a vida social escorpião estará mais protegida e animada a partir do dia 18, quando o sol entra em peixes, o seu paraíso astral. Trabalho e dinheiro Olha, será melhor se desligar um pouquinho dos seus interesses particulares durante o expediente, perfeito? É, focar no trabalho, concentração total. Por outro lado, as perspectivas de ganhar dinheiro vão te estimular a dar o seu melhor no trabalho. Se explorar, se souber explorar, o seu espírito empreendedor, né? Pode ampliar significativamente a sua renda, viu, escorpião? E ainda pra completar, só tem jogos de sorteios, principalmente a partir do dia 18. Amor A paciência será sua grande aliada nos assuntos do coração e as coisas vão acabar melhorando para o seu lado. Se você já viu um relacionamento, talvez tenha que superar de vez algum problema do passado para ficar em paz com o par. É, de vez em quando ficar remoendo o passado não leva a nada, não acrescenta nada, só pode conturbar o ambiente. Concorda comigo? Já na segunda quinzena, escorpião, a alegria vai reinar no seu romance e passeios devem proporcionar climas mágicos. Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga escorpiana, como o seu amigo escorpiano. E não se esqueça de clicar aqui no gostei, hein? É muito importante pra gente, assim o YouTube nunca deixa você sem as previsões do João Bidu. Tá legal? Um abraço forte! Saúde e sorte pra você, escorpião! Sagittário Sagittário, olha aí, sagittário. Vamos conferir do seu astral em fevereiro, o mês do carnaval. Família e amigos Você estará mais presente na vida das pessoas queridas e a sua companhia será muito disputada pelos familiares. Vai contagiar os parentes com o seu jeito brincalhão. Encontros estimulados com colegas e vizinhos. E novas amizades podem começar em qualquer lugar, de maneira até mesmo surpreendente. Perfeito? Trabalho e dinheiro Tende a se destacar mais graças à sua originalidade. Vai convencer os outros com facilidade e pode acabar se sobressaindo em atividades ligadas a atendimento, comércio ou serviços em que você esteja em contato direto com as pessoas, porque aí você, com aquele seu jeito envolvente, aquele papo, né, acaba ganhando os outros. Bicos com vendas devem render um dinheirinho extra para você, tá? Amor É, terá bom papo, né, bom papo para impressionar quem você deseja conquistar, mas, por outro lado, pressões podem ameaçar a paquera nos primeiros dias. Então, minha amiga, meu amigo de sagittário, pegue leve, pegue mais leve, tá bom? Na época do carnaval, tá bom, aí as chances de se dar bem vão aumentar consideravelmente. Vai curtir ótimos momentos com sua alma gêmea na primeira quinzena, mas dobre a cautela nas últimas semanas. Mágoas, infelizmente, podem aflorar por qualquer bobagem, tá? Gostou? Então, mande para o seu amigo sagitariano, para a sua amiga sagitariana e não se esqueça de clicar aqui no gostei, tá? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, sagitário! Capricórnio Família e amigos Capricórnio Família e amigos em fevereiro para você em Capricórnio. Vamos ver o que os astros mandam dizer? Olha, sua boa vontade vai ficar mais explícita com as pessoas próximas. Saberá se colocar no lugar dos outros, vai mostrar empatia e também estender a mão para quem precisar do seu apoio. Laços de amizade mais fortes com parentes. Trabalho e dinheiro Garantir estabilidade material e progredir na vida são sempre as suas metas, né? Capricórnio sempre está focado nisso. Aproveite então, né? Porque o momento é indicado para colocar a sua determinação a serviço das conquistas materiais. Sua criatividade estará abundante e certamente encontrará alternativas que vão te ajudar a incrementar os seus ganhos, a sua renda. Amor As vibrações de Vênus vão deixar os seus sentimentos muito mais intensos e podem representar até mesmo um divisor de águas nos assuntos do coração. O planeta do amor vai trazer à tona seu lado emotivo, terno e romântico. Você terá encantos de sobra para cativar a pessoa dos seus sonhos e o carnaval tem tudo para surpreender. Embora Capricórnio nem sempre tenha aquele espírito carnavalesco, né? Mas quando entra em cena o amor, aí tudo muda, não é mesmo? Na união deve rolar forte entrosamento com o par, Capricórnio. Boa fase para resolver mal entendido, legal? Não? Gostou? Então mande para a sua amiga, para o seu amigo de Capricórnio. E não se esqueça de clicar aqui no gostei, hein? Para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Capricórnio! Aquário Família e amigos Aquário, alô, alô Aquário, o sol está no seu signo, né? Chegou a hora de exercitar a sua habilidade para cooperar e somar forças com quem convive. Amizade e paixão podem se misturar, trazendo muitas emoções para você, Aquário. Trabalho e dinheiro O momento é oportuno para você agir, hein? Tomar decisões, apresentar ideias e projetos. É chance de aperfeiçoar os seus conhecimentos e sair em busca de novos horizontes para realizar os seus ideais. Vitórias na vida profissional podem representar um bom reforço no seu bolso. Valeu, Aquário? Amor Um lance de futuro tem grandes chances de começar agora, é? Seu charme estará atinendo, sinal de que você pode despertar atração, seduzir em poucos encontros e ganhar quem pretende. Já no romance, um clima de união e harmonia vai reinar na maior parte do mês. Então aproveita bem, viu, Aquário? Gostou? Então compartilhe com a sua amiga aquariana, com o seu amigo aquariano. E não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Aquário! Peixes Peixes! Peixes é sigilo da minha amiga Mara Maravilha, que dia 6 de março fica mais experiente, né Mara? Um beijo, querida! Família e amigos Seu lado tímido pode atrapalhar os seus contatos, tá? Há risco de se distanciar de pessoas que estima, mostrando o jeito indiferente que, aliás, que, aliás, não tem nada a ver com você, que é uma pessoa intensa, muito emocional, muito afetiva também. Abra o coração, Peixes! E assim você vai ter o apoio das pessoas queridas, tá legal? As amizades estarão mais protegidas a partir do dia 18, que é quando o sol entra no seu signo. Trabalho e dinheiro Terá que acreditar mais em seu taco para não se deixar levar por imprevistos e chateações. Estabeleça metas realistas e mostre o seu valor, Peixes. A grana vai depender muito mais dos seus esforços do que de ajuda de terceiros ou mesmo de golpes de sorte, tá? Amor Incertezas e inseguranças podem ficar mais evidentes, mas Vênus Vai ingressar no seu signo a partir do dia 10, né? E fará a paixão esquentar para valer bem na época do carnaval. Que legal, hein? Há dois instabilidades vão rondar e você precisará se conter para não entrar em atrito com o seu amor. Mas depois do dia 18, tudo será superado e vai fluir as mil maravilhas. Gostou? Então não se esqueça de mandar para a sua amiga pisciana, para o seu amigo pisciano. E não se esqueça também de clicar aqui no gostei, tá? É muito importante para a gente. É um reconhecimento, né? A gente gosta muito que você clica no gostei. E também para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Tá legal? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, peixes! Saúde e sorte para você! Saúde e sorte para você. Tchau, tchau.